Oi Herb, nós estamos no 8º Batalhão da Polícia Militar para entender melhor qual a participação da PM na prestação de socorro a vítimas de confronto. Por isso, nós convidamos o comandante aqui da base militar, o Tenente Coronel Walter Serpa. Tenente, lá em São Paulo, a Polícia Militar, ela não pode atender essas vítimas de confronto. Aqui na Bahia, qual é a realidade? Essa resolução é uma resolução estadual, então vale para o Estado de São Paulo, o entendimento é que o juiz que determinou que os policiais militares não atuassem nesses casos de confronto. Aqui não, aqui nós continuamos atendendo dentro do nível de conhecimento que o nosso policial que, na sua base, na sua formação, tem o estágio e treinamento em primeiros socorros possa atender. Então, chegando no local, quer seja de confronto ou quer seja na atuação policial militar, ele vai atuar no nível de conhecimento, deverá preservar a vítima e chamar a SAMU, que é o especializado, para fazer qualquer tipo de atendimento. Então, o policial militar da Bahia, ele não só deve, como pode também, né? Sim, sim, ele pode e deve, como qualquer outra pessoa que chegue e encontre uma vítima, deve preservar essa vítima para que não se agravem as lesões e daí chamar a SAMU. Não precisa chamar direto a polícia militar, mas chama a SAMU, porque sim, essa é especializada para atendimento a qualquer tipo de vítima. Se a polícia não estiver no momento, o cidadão tem que fazer o quê? Ele tem que preservar a vítima, ou seja, não deixar que ninguém toque na vítima, não mudar de local, não fazer qualquer movimento, não tentar conduzi-la de qualquer forma dentro do carro, porque essa ideia de que pode auxiliar a vítima pode sim causar uma lesão muito mais grave, prejudicar a saúde da vítima, até fazer com que ela venha a óbito. Então, é manter a vítima, isolar a área, afastar curiosos, proteger do sol ou do frio intenso e chamar a SAMU, com certeza. Chamar a SAMU e a polícia também, né? Sim, se for um caso de crime, com certeza a polícia. Se precisar de apoio para essa preservação, com certeza a polícia. Se não, diretamente a SAMU. Ok, comandante, muito obrigado pelas informações. Com imagens de Elton Seixas, Diego Macedo, de Porto Seguro, para os estúdios da TV Subaía.